Oi, tudo bem com vocês? Você aí, sabe quais são os exercícios mais adequados para trabalhar diástase no músculo reto abdominal? Não sabe? Vem comigo! Olha só, eu me chamo Karani Bessa, sou fisioterapeuta, instrutora de pilates, treinadora aqui do Grupo Voo. Hoje eu vou trazer para vocês sete exercícios adequados para trabalhar com diástase no músculo reto abdominal, tá? Então vem comigo, não sai daí, tá? Veja bem, eu vou trazer aqui sete exercícios para vocês, tá? Mas primeiro vamos começar um pouco sobre diástase. Diástase é o quê? Aquela distância, aquela separação interregos. Músculo reto abdominal divide em duas camadas, são unidos através de uma face. E quando acontece a diástase é quando essa musculatura se afasta de uma forma absurda, tá? Então a gente fala em diástase, mas a gente não pensa na função. Então quando a paciente vem com a diástase e é muito alargada, com a diástase patológica, ela perde função, ela vem com dor. Quando eu falo perder função, ela não tem função na musculatura, não tem sinergia na musculatura, não somente abdominal, mas também. Aquela musculatura de todo o nosso core, tá? É um conjunto. Então eu vou trazer aqui exercícios para vocês. Ah, Carol, mas tem que trabalhar só o abdômen, tá? Mas a gente tem que pensar como um todo. Não é só o abdômen, tá? É o powerhouse como um todo. É o centro de força como um todo, beleza? Então aqui o primeiro exercício que eu trouxe para vocês é o exercício de fortalecimento de braço, mas uma ativação abdominal, dos exercícios de abdômen, tá? Então com as moses, o cadilar, você fez com faixinha elástica, tanto que faz. Posição ajoelhada, mantendo os pés ativados no chão. E aqui a gente sempre em todos os exercícios, para mulheres em faz barco, então para a diástase abdominal, que não é só em mulheres, faz barco que acontece isso, precisamos dar uma ênfase maior para a respiração, tá? Não provocar apiméria, não provocar estupamento de barriga, então o professor tem que estar do ladinho do paciente para fazer essas orientações. Então, inspira, puxando o ar pelo nariz, exala, soltando o ar pela boca, jogando o umbigo lá atrás. E puxa a alça. Inspira, expira, puxando a alça. Joga a força para o abdômen, ativa esse abdômen no momento que ele está realizando o movimento. Puxa o ar. Então aqui a gente está fazendo uma potente ativação abdominal. Sempre pedindo para puxar o ar, soltar o ar, secar a barriga, faz de conta que está fechando um zíper de uma calça apertada. Então contrai, baixo para cima. Empurra o umbigo lá atrás, tá? Então esteja atento à respiração desse paciente, desse abdômen. Segundo exercício aqui é com a bolinha, a gente vai colocar a bolinha entre as pernas. Pode ser um travesseiro, pode ser uma bola maior, pode ser alguma coisa que gera tensão aqui, tá? E aqui, braços na lateral do corpo, vai inspirar, exalar, eleva levemente o quadril, enquanto exala e aperta a bola, tá? Então, puxa o ar, inclinando com a mobilidade pélvica, solta o ar, afunda a coluna na cama, aperta a bolinha e eleva levemente o quadril. Puxa o ar, faz esse movimento aqui a direção, puxa o ar, solta o ar, tá? Retroversão, puxa o ar, solta o ar e não automaticamente a gente vai dar fortalecimento, fortalecendo toda essa musculatura, tá? Terceiro exercício, eu tenho que ser um processo, uma progressão, progressão de exercício para diástase. Então, sempre comece do mais fácil e tende ir finalizando o tratamento nos mais difíceis, até chegar, por exemplo, numa prancha. Então, quando o seu paciente de diástase abdominal conseguir fazer uma prancha com função, com equilíbrio do corpo, é porque ele já está com o abdômen íntegro, tá? Aqui eu vou pedir para que eleve as duas pernas a 90 graus na cadeirinha, braços bem aqui na coxa, inspira, puxando o ar, exala, empurra a coxa, empurra a coxa, empurra a coxa, sacando a barriga. Então, puxa o ar, solta o ar, empurra, 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 empurra e retorna, tá? O cotovelo, ele é sempre alto, não deixa o cotovelo cair e não precisa elevar o tronco, ou seja, fica como forma de revolução. Puxa o ar, solta o ar, sacando a barriga, empurra a perna, empurra a perna, certo? Então, aí é um exercício super bacana para se trabalhar piástase. E aqui o nosso quarto exercício é uma adaptação para o randre de cá, é uma variação, na verdade. Vai elevar apenas o meio, com a perna estendida. Vai aqui, já vai pedir que eleve um pouquinho a cabeça e os ombros do chão. Então, inspira e exala, realizando o movimento do randre. Puxa o ar, solta o ar, senta a barriga, tenta manter o tronco parado e o abdômen o tempo todo ativado, tá bom? Então, vamos lá para o nosso quinto exercício. E o exercício já é aqui na postura de quatro apoios, tá? Então, aqui na postura de quatro apoios, eu vou pedir para que deixe o corpo alinhado. Mantenha as ativações necessárias. Cuidado para não deixar o corpo especificado, quadril elevado e abdômen frouxo. Não pode deixar o abdômen frouxo, tá? Estufado, abalado, não pode. Então, ativa um pouquinho os pés no chão, junta as escápulas, coluna alinhada, cabeça alinhada. Inspira, puxando o ar, empinando o bumbum. Exala, jogando a coluna para cima, quadril para dentro, olhando no bumbum. Esse aqui é o gato de cavalo, simples, né? Puxo o ar, solto o ar, seco a barriga. Puxo o ar, solto o ar, seco a barriga. Isso tudo com o abdômen ativado. Por mais que você esteja na intensificação e olhando para cima, não deixe seu abdômen ativado. Vamos lá, Caio, mantém essa ativação de abdômen, tá? Aí, aqui, vamos para o nosso sexto exercício. Ainda em quatro apoios, um pouquinho dos pés ativados. Ó, não deixe que aconteça isso aqui, que é em algum rumo. A gente está deixando, aumentando a bordosa da lombar. Vamos deixar a pelve neutra. É esse aqui, pelve neutra. E aqui, a gente vai elevar o joelho. Inspira, renda o meu tempo todo ativado. Exala, tira o joelho do chão, apoia devagar. Tira o joelho do chão, apoia devagar. Aqui, pega o vinho para a prancha. Apoia e desce devagar. Então, é uma evolução, uma progressão do exercício de prancha, tá? E o nosso sete exercício, lembra que eu falei em função, não dá para trabalhar apenas abdômen, tá? Então, aqui, a gente vai ficar nessa posição da cultura central, apoio de antebraço. Olhando para frente, não deixe o ombro cair, a água em postura, pernas juntas. Vai exalar, puxa o ar, puxa o ar, abdômen relaxado. Solta o ar, contrai o abdômen, empurra o chão com os cotovelos e com as mãos. Empurra, empurra, empurra. Relaxa, puxa o ar. Exala, contrai o abdômen. Empurra o chão com os cotovelos e as mãos. Empurra o chão com os cotovelos e as mãos. Relaxa, puxa o ar. Quero intensificar, puxa o ar. Contrai o abdômen, exalando, apertando o chão com os cotovelos e as mãos. Eleva o abdômen e as pernas. Empurra, empurra, contrai, contrai. Exala, puxa o ar, relaxa. Solta o ar, empurra o chão, empurra o chão, contrai o abdômen. Eleva as pernas. Então, aqui, a gente está fazendo exercício de coluna, para vertebrais, glúteos, ativação abdominal, tá? É um exercício bem cobratinho. Eu gosto muito de realizar ele, tá? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixe seu like. Lembre de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Se ficou alguma dúvida, pode pôr aqui embaixo nos comentários, beleza? Beijos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho